Cabra da Peste, a nova torcida do Verdão do Nordeste Fala torcida palmeirense e torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás Galera palmeirense, vamos para mais um giro de notícia do nosso grandioso Palmeiras O maior campeão do Brasil Estratégia do Palmeiras, enxugar a folha salarial Fazer caixa com jogadores que não estão nos planos da diretoria Fazer contratações pontuais, até porque quem jogava dinheiro no lixo já foi demitido A situação financeira do Palmeiras está organizada, torcedor palmeirense Não fique preocupado porque o Palmeiras ainda não fez nenhuma contratação Vamos lá Felipe Melo diz que já falou com o Luxemburgo sobre atuar como zagueiro Me coloco à disposição para ajudar Aos 36 anos de idade, Felipe Melo pode passar a atuar como zagueiro com a camisa do Palmeiras em 2020 Pedido do técnico Wanderlei Luxemburgo O volante Felipe Melo revelou em entrevista coletiva nesta quinta-feira Que já conversou com o técnico Wanderlei Luxemburgo Sobre a possibilidade de atuar mais recuado como zagueiro em 2020 Então, torcedor palmeirense, vamos torcer aí para que dê certo aí essa mudança aí de posição do Felipe Melo Alguns torcedores ficam preocupados pelo jeito de Felipe Melo jogar De o jogador aí fazer muitos pênaltis nesse ano de 2020 Mas vamos pensar positivo Felipe Melo tem uma saída de bola muito boa Sabe sair jogando Então, eu creio que ele jogando como zagueiro Vai agregar muito nesse time do Palmeiras Então, vamos lá Palmeiras limpa elenco para poder trazer novos reforços 2020 começou com severas mudanças no Palmeiras Uma grande limpeza no elenco está sendo realizada por Anderson Barro Maurício Gagliotti e o comitê gestor A estratégia é bastante clara para o momento Negociar jogadores por impéstimo ou venda Encher o caixa e fazer contratações pontuais Anderson Barro chegou com bastante trabalho E desde que foi contratado tem feito mudanças importantes Thiago Santos, Borra, Johan, Carlos Eduardo e Fernando Praes Já deixaram a academia de futebol Davidson, Vitor Luiz e Gustavo Scarpa Pode sair até a próxima semana Ao limpar o elenco e fazer negócio Abra-se brechas e oportunidade para novas contratações Barro quer um meia, um volante e um centravante de ofício Os nomes já foram discutidos com Vanderlei Luxemburgo E devem aparecer no radar em breve Estima-se que o alívio na folha salarial palmeirense chega em 2 milhões de reais A possibilidade de novos reforços então torna-se mais real e até mais aceitável internamente Luxa quer trabalhar com 30 jogadores e com isso mais 3 devem sair Abrindo ainda mais a folga no financeiro Como é costume, o Palmeiras encontra dificuldade no mercado da bola Quando se interessa por algum nome, o valor sofre alteração repetida Por conta da reputação positiva do clube A força financeira fala mais alto E as cifras sobrem de maneira considerável Barro ainda tenta lidar com esse obstáculo O nome mais forte do momento é Orejuela do Cruzeiro O Flamengo também abriu conversas e dificultou um pouco para o Palmeiras O time mineiro comprou o lateral Porém, vai ter que emprestá-lo Porque vai jogar a Série B E não tem como manter os salários altos do jogador No sábado, o elenco palmeirense viaja para os Estados Unidos Onde disputa a Florida Camp Então galera palmeirense Como a gente pode entender aí As contratações vai chegar Pode ficar aí tranquilo Que o Palmeiras está primeiro limpando o elenco do Palmeiras Colocando, emprestando e vendendo jogadores Que não vão ser utilizados nesse ano de 2020 E depois vai vir as contratações para o nosso verdão O Barro aí já disse aí Que quer um meia, um volante e um centroavante de ofício Então, pelo menos aí três reforços O Palmeiras pode contratar Fernando Praes, ex-Palmeiras Acerta com o Ceará O goleiro Fernando Praes ficou pouco tempo desempregado Após não renovar com o Palmeiras Praes foi anunciado como o novo arqueiro do Ceará É uma pena, toda a torcida palmeirense queria ver aí O Fernando Praes encerrar sua carreira no nosso Palmeiras Mas eu desejo aí toda a felicidade do mundo Para o Fernando Praes Que ele tenha aí bastante sucesso no Ceará Menos quando enfrentar o nosso Palmeiras, né? Então galera, comenta aí bastante Tamo junto É nóis E avante palestra Fui